Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, a parte de Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim, aqueles que estão chegando, eu me chamo Iraides, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão me acompanhando, para mim é um prazer imenso poder estar compartilhando um pouquinho aqui do nosso jardim com vocês. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de desafio e convite, fui convidada pela minha amiga Tati Folhinha, acredito que muitos já conheçam o canal dela, aqueles que não conheçam, vão lá dar uma passadinha lá, e é muito bom o canal dela, tem bastante suculentas lindas, suculentas grandes, gigantes, sem falar que ela já aprendeu a técnica dos ninjas, ela sabe fazer, que eu sou apaixonada nessa técnica dela, só que eu ainda não aprendi, a fazer as suculentas germinarem por sementes, coisa que a gente ainda está no nível bem longe, eu pelo menos, pelo menos para mim eu estou no nível longe disso, ela já aprendeu a técnica dos ninjas, de fazer as suculentas germinarem por semente, então muito obrigada minha amiga pelo convite, tá? E aqueles que não conhecem o canal, aqueles que conhecem, dão uma passadinha lá, se inscreve, tá bom? Muito obrigada aí minha amiga pelo carinho, pelo convite, tá bom? O desafio é suculenta top 10, 10 suculentas de 10 plantas de fácil cultivo. Eu não vou falar suculentas, porque eu vou falar não só da suculenta, mas eu vou falar, eu acho que vai ter uma aqui, porque eu estou mostrando as meninas aqui, né? O sol está atrapalhando, olha que lindeza, essas plenium. Isso aqui foi presente do meu esposo, que eu ganhei ontem dele, olha, muito linda, ele saiu ontem e chegou com ela para mim, lindona. Pessoal, a primeira planta que eu vou estar falando, se o sol deixar, né? Que o sol está batendo os raios ali, ó. Então, a primeira planta que eu vou falar é a minha samambaia jamaicana. Pessoal, é uma planta, é uma samambaia, meu espiritinho, deixa eu falar. Acho que ele calou. Então, pessoal, ela é uma samambaia que fica aqui com a luz filtrada debaixo do meu pé de manga e ela pega um sol filtrado, tanto o sol da tardezinha como da manhãzinha, tá? Então, essa samambaia jamaicana, ela tem esses rizomas, o meu cuidado com ela é pegar a mão uns tempos agora e perceber que quando ela começa a soltar esses rizomas, essas raízes para fora, é a época que ela começa a se desenvolver e ficar bem mais bonita. Olha só, tá linda, né? Então, cuidados com ela. Rega sempre, todos os dias, praticamente, porque aqui está bastante quente. Então, a rega é todos os dias. Luz de sol filtrado, substrato para samambaias. Tem vídeos aqui no canal que eu estou ensinando substrato para minhas samambaias, tá? Quem queira aprender, dá uma passadinha lá. Eu acho que eu vou deixar na descrição do vídeo. E regas todos os dias, tá? Não substrato encharcado, mas sim um substrato bastante orgânico, tá bom? Então, ela é bem tranquila. Eu considero ela uma samambaia de fácil cultivo aqui. Vamos às outras ali que, aproveitando e dando uma passadinha aqui, né? Que eu considero, não vou falar, acho que agora eu só vou falar agora só futuramente, estou dando uma passadinha com vocês aqui. Eu acho que eu vou falar agora só da suculenta agora para frente, tá? Pessoal, separei, não sei se o sol vai deixar vocês verem, né? Separei essas suculentas aqui, vou falar um pouquinho delas. Pessoal, afastei a mesa um pouquinho para cá, por causa do sol, né? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas meninas aqui. Deixa eu ver, três, cinco, né? Então, são seis aqui. Pessoal, essa daqui é a minha equeveria, Barão Bold. Pessoal, assim, ela é uma suculenta, assim, que eu considero, assim, fácil aqui. Por que que eu considero fácil? Já teve ataques de nematóides nela, consegui salvar tranquilamente. Foi um presente que eu ganhei de uma amiga minha. E ela, quanto mais fica o sol, mais aumenta essas verrugas, né? Então, eu considero ela bem mais fácil, o cultivo dela, do que a gibiflora caranculata verrugenta. Porque a caranculata, ela estiola muito. E já é o contrário dessa. Então, essa daqui pegando o sol devido, ela está bem tranquila. Então, é substrato para suculenta, rega somente quando o substrato estiver cedo. Essa daqui pega um pouquinho do sol da tarde e um pouquinho do sol da manhã. Ela pega um pouquinho do sol da manhã e um pouco do sol da tarde que eu estou colocando para pegar. Essa daqui, né? Para muitos que já conhecem, né? A glauca, né? A equeveria glauca. Então, é a glauca, variações. Então, essa daqui também eu considero ela fácil, tá? Apesar que ela tem uma facilidade para os nematóides. Pelo menos aqui comigo, eu não sei com vocês. Mas os nematóides que amam essa equeveria. Então, eu vou resumir essas duas equeverias aqui numa só. Então, vamos ver aqui que tem quatro. Então, deu cinco. Aí, é só o seguinte. Que ela pegue um sol filtrado com a luz do sombrite. Para ela ficar mais compactada. E eu já percebi que quanto mais sol ela pega, mais ela solta bebês, tá? Um sol assim adaptado, filtrado, tá? Então, desde que você adaptar ela e ela comece a pegar. Eu já vi que ela dá mais bebês e fica com a roseta bem formada. Aqui tem essas lindonas aqui, as minhas equeverias de onísio. Pessoal, essas equeverias aqui, eu comprei elas pela internet. Desde que elas chegaram aqui, é bem tranquila mesmo essa planta. E eu percebi que elas gostam de um pouco mais de água. Às vezes, tem hora que eu pego assim com a minha murchinha. Eu rego ela, tipo, normaliza de novo, tá? Não estou mandando vocês colocarem muita água, não. Porque a minha região aqui é bastante quente. Então, se aqui é bastante quente e seco. Agora, estamos no período do inverno. É um período seco. Um período de estiagem, que não chove. Então, é bem tranquilo. Deixando o carro da pamonha passar, né? Sempre tem, né? Um anunciante aí. Então, pessoal. Substrato para suculenta. Rega sempre que o substrato estiver seco. Pega o sol da manhã, tá? Pega o sol da manhã, tá, pessoal? Deixando o carro passar. E fica no meu corredor e não tem proteção de sombrete. Só não deixa ela na chuva, tá bom? Então, deixei bem tranquila ela aqui. E propaga facilmente pelas folhas. Pessoal, uma aqui que vocês acham que vocês vão discordar um pouquinho comigo. É as minhas graptoverias jadeita. Pessoal, eu posso dizer... Tem vídeo aqui no canal de replante dessa caixinha aqui com elas. Eu posso dizer que eu considero a jadeita agora de fácil cultivo, pessoal. A partir do momento que eu coloquei ela nessa latinha aqui. Pessoal, elas amaram. Amaram elas ficarem nessa latinha aqui. Então, o substrato está suculenta. Rego somente quando o substrato está seco, tá? E, assim, pego o sol da manhã. Bem pouco, está sendo bem pouco o sol que ela está pegando. E está sendo bastante tranquilo o cuidado dela. E uma dica, esquece um pouco ela. Porque essa plantinha é bem enjoadinha assim. E a partir do momento que você esquece ela, ela vai embora, tá bom? Olha aqui, pessoal. Essa daqui é facíssimo o cultivo, ó. Só dá atenção que essa daqui vai embora no cultivo. Então, pessoal, voltando aqui, né? Aqui, tem a Cedevéria letizia. Pessoal, também ótima, tá? Formas de propagação dessas suculentas são através de folhas, por estaca. Apesar que eu nunca consegui, nunca fiz muda assim. Porque é muito boa para propagar. Ótima para quem está iniciando. Essa é por folha. Essa daqui, acredito que é por decapitação. Que a gente vai conseguir fazer muda dela. E essas daqui, eu acredito que por folhinhas e por essas artes que ela solta, ó. São assim que é a forma de propagação dela. Aqui é a Cedevéria letizia. Uma planta bem tranquila, assim. Aqui no meu cultivo com ela, tá? Com artes florais. Mudo, acredito que você vai pegar aqui uma estaquinha. Enfiar no substrato. Vai enraizar facilmente. Já fiz isso aqui. A minha filha lá, ela falou assim. Mas essa planta é tão boa para cuidar. E bem tranquila mesmo. Tem hora assim que a gente fica sem entender. Porque tem plantinhas assim que são bem mais carinhas, né? Porque essa daqui, para falar a verdade, eu comprei uma feira. E não vi mais por aqui. E ela é tão boa para propagar. Por estacas, tá? Por folhinhas também. Então, essa é a Cedevéria letizia. Ela pega o sol da tarde, com a proteção do sombrete. Substrato para a suculenta bem drenada. Fica exposta a chuva e sol. Nunca tive problema com ela. E rega somente quando o substrato está seco. Então, aqui vamos supor que eu falei de cinco. Cinco é plantas, né? Cinco suculentas e plantas e tudo. Vamos às outras ali. Pessoal, aqui está de tarde. Eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui de tarde. É o carro do pão. É o carro da pamunha. E algumas coisas a mais que apareceram. Tem que esperar, né? Para continuar a gravar para vocês. Pessoal, voltei aqui, né? Porque eu esqueci de mostrar uma coisa que é bem fácil de cultivar aqui no meu jardim. Bem tranquila. Essa cebola ornamental, tá? Ela não é de comer. É uma cebola trepadeira. Que ela está aqui, ó. Com as ramezinhas aqui. E a forma de propagação dela, ela fica aqui debaixo da minha mangueira. Eu vou mostrar para vocês. É essa, tá? A gente tira a casquinha dela e coloca aqui, ó. E olha aqui, ó. Bem tranquilona mesmo, ó. Bem fácil de propagar. Depois ela vai brotar e a gente vai colocar aqui, ó. Quer ver? Estou olhando através. Ó, está vendo? Isso aqui são as cabecinhas da cebola, tá? Então, essa daqui é a minha cebola. Ela é bem tranquila. Então, é a sexta, né? Eu acho que é a sexta. E aqui, pessoal, é... Eu preciso fazer uma atualização para vocês aqui. De uma organização que o Mais Meio de Poça fez aqui, tá? Isso é um assunto para um novo vídeo. Pessoal, quem já gostar, deixe seu like. Curte, compartilha, comenta. Manda para aquele amigo que gosta de planta. Porque o like de vocês é muito importante para o YouTube estar divulgando, ajudando, mandando para outras pessoas o vídeo para as outras pessoas que estão assistindo. Então, quanto mais like vocês deixarem, mais o YouTube vai ajudar, vai divulgar, tá? Então, vocês estão me ajudando através dos likes, tá bom? E aqui, pessoal, um assunto, um outro vídeo que eu vou estar fazendo aqui futuramente, de uma organização que teve aqui, que o Mais Meio Esposo fez. Então, às vezes eu estou sumindo um pouquinho, fazendo algumas organizações. Aqui tem bastante suculentas aqui que estão pegando sol, né? E depois eu vou estar atualizando para vocês. Eu vou resumir aqui num cacto, só para não deixar os cactos de fora. Então, já vai ser o sexto. Sexto? Não, sétimo. Já vai ser o sétimo, né? Então, esse cacto aqui, pessoal, é o meu cacto rabo de sereia. Ele está com dois meses que eu estou com ele aqui. Eu ganhei do Dia das Mães do meu esposo, foi compra pela internet. E percebi que ele tem um desenvolvimento muito bom. Para mim, está sendo bem tranquilo eu ter ele aqui no jardim, tá? E eu já vi que ele já se desenvolveu isso aqui, ele já cresceu isso aqui. Então, é uma planta que está sendo bem tranquila no cultivo aqui, tá? É uma planta assim, mais assim para quem coleciona, mais difícil de encontrar. Mas, pelo que eu estou percebendo aqui, está sendo bem tranquilo o cultivo dele. Então, é a sétima planta aqui, né? E depois eu vou estar atualizando aqui para vocês. Pessoal, aqueles que não me seguem lá no Instagram, vão lá, dão uma passagem lá, tá bom? Me seguem lá, é Irais por Entre Meu Jardim. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem bastante coisinhas lá para vocês que eu não estou postando aqui no YouTube. Eu estou colocando lá, tá bom? Pessoal, eu não poderia deixar de fora o meu cacto rabo de macaco. Pessoal, muitas pessoas me perguntam, são plantas que as pessoas têm vontade de ter. E eu considero assim, bem tranquilo, sabe? O cultivo é bem fácil, sim. Às vezes é difícil para algumas pessoas conseguirem. Mas aqui é substrato para suculento, um substrato bem drenável. E uma rega sempre que o substrato estiver seco. Aqui fica, pega o sol da manhã. Não está pegando o sol todo da tarde, porque aqui estamos no inverno. Então, o sol mudou bastante a mudança. E rega sempre que o substrato está seco. Com forma de propagação, você pode estar cortando aqui, passando canela ou colo e colocando o substrato, que ele vai enraizar. Ou pode estar vindo e tirando o filhinho assim e colocando no substrato. É bem tranquilo mesmo o cacto rabo de macaco. Tem bastante vídeos aqui que eu estou dando dicas, tá? Olha só a judiação que eu estou vendo aqui, que a minha dama da noite está fazendo, olha. Está apelando o bichinho todinho, olha. Que judiação. Ai, pessoal, são tantas suculentas que eu queria falar. Mas, como é 10, né? As top 10. Então, de fácil cultivo, vamos lá. Pessoal, eu não poderia deixar de falar desse lindão aqui, né? Que vocês que me acompanham há mais tempo, é aqui, o cedo burritos, tá? É uma planta que eu tenho aqui, é uma das minhas primeiras paixões. Vocês sabem, já que as pessoas que me acompanham, está soltando florzinhas aqui, ó. Então, esse daqui é uma plantinha que eu falo para vocês. É uma planta ótima, se propaga através das folhas, se propaga através por estaca. Você pode pintar aqui no destacar e colocando substrato. É bem tranquilo mesmo o cultivo dele. E vocês podem também, tá? Deixando eles pegarem mais um pouco mais de sol. Porque eles florem bem mais fácil. Na sombra, eles ficam assim com uma... Bem mais verdeado, bem mais cheinho. Mas, no sol, eles florem mais rápido, tá bom? Então, é o cedo burritos, substrato para suculenta, rega somente quando o substrato está seco. É bem tranquilo, tá? Vocês que já estão me acompanhando, tem vídeos aqui no canal de cuidados, dicas e cuidados. Aqui é outro, tá? Então, eu não poderia deixar de falar desse lindão aqui. Gente, eu acho que lá era a oitava, a nona, né? Então, esse aqui é o nono. É a nona suculenta. Pessoal, tem bastante suculentas que eu gostaria, né? Olha só, esse lindão aqui, bastante suculentas que eu gostaria de estar falando. Mas, essa é a nona suculenta. Então, vamos passeando um pouquinho aqui, ó. São as lindezas que eu gostaria muito de falar. E são ótimas para quem ainda está iniciando, bem tranquila. Para quem não tem muito tempo. Para quem está começando a cultivar. E está com medo de comprar aquela suculenta mais cara e quer começar, quer aprender a cuidar mais. Recomendo. Super recomendo. Essas plantinhas que eu estou mostrando aqui, mas assim, por último. Tem a jadeita, né? E tem a barão bold. E tem a dionisium, tá? Então, são essas suculentas. Eu acho que, para muitas vezes, vai achar um pouquinho complicado cultivar ela. Pessoal, a décima eu vou fechar aqui com a minha fantôme, tá? Eu vou fechar com a minha graptovelia fantôme para vocês. Que eu considero muito boa, de fácil cultivo. Como eu já falei para vocês, teve ataque de coxonelha nelas. E eu consegui recuperar. E foi ataque de coxonelha de carapaça. E tem vídeos aqui. Então, foi bastante difícil para me salvar minhas... Não por ela ser difícil de cultivar, mas é bem tranquila. Foi pelo fato das coxonelhas de carapaça que deram... Foi, acho que esse ano, por esse período, sim, que atacaram elas, tá? Então, foi bem... Ela é bem tranquila, mas foi bem difícil. Então, eu vou fechar aqui com chave de ouro com ela. Pessoal, eu não sei quem já fez o vídeo. Esse desafio das top 10, eu vou deixar em aberto, tá? Para aquelas pessoas que queiram estar fazendo. Porque eu já vi que tem bastante canais aí que já fizeram... Esse desafio das top 10 fácil cultivo. Eu vou deixar em aberto. Aquele que queira fazer, pode fazer. E mencionar que foi eu que deixei em aberto, tá bom? Então, vocês fiquem todos com Deus. A paz de Cristo a todos. Vocês têm um ótimo final de semana. Que já estamos quase no final de semana. Essa daqui nem se fala. É maravilhosa. Ótima. Não tem dificuldade alguma. Tem vídeo aqui no canal, né? Eu passando dos limites já. Então, são plantas maravilhosas aí para quem está iniciando. Fiquem todos com Deus. A paz de Cristo a todos. Muito obrigada, minha amiga Tati Folhinha. Tchau e até o próximo vídeo. Agradeço de coração pelo carinho de todos vocês. Gratidão. Não deixe de estar deixando o like. Curtindo e compartilhando. E comentando. E mandando para aquele amigo que gosta de planta. A paz de Cristo a todos. Beijo grande.